Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que tal a gente fazer hoje bolinho de chuva para o lanchinho da tarde? Tanto para o lanchinho da tarde quanto para o café da manhã. Cai super bem com um cafezinho bem fresquinho, com chá e tem um diferencial que vai dar um toque especial na nossa receita. Vale a pena você acompanhar aí o passo a passo. Então vamos começar logo? Mas antes se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui e fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe aí com a sua família e com seus amigos. Agora sim, acompanhe aqui o passo a passo da receita. E para começar vamos colocar no recipiente duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo. Essa que eu estou utilizando é sem fermento. Agora eu vou adicionar uma xícara de chá de açúcar, pode ser qualquer um da sua preferência. Esse que eu estou utilizando é o refinado mesmo. Agora eu vou adicionar dois ovos. Eu vou quebrando aqui direto mesmo porque eu sei que o ovo está bem fresquinho. Agora se você tiver dúvida quanto a isso, você quebra o ovo separado, tá? Para você não estragar a sua receita. Agora eu vou adicionar uma xícara de chá de leite em temperatura ambiente. Esse que eu estou utilizando é o leite integral, ok? Agora com o auxílio de uma colher, pode ser uma colher de palma, de silicone, é só misturar bem todos esses ingredientes. Aí você mistura muito bem mesmo para garantir que não fique com nenhuma bolinha de farinha de trigo. Pronto, agora que eu já misturei bem e não tem mais nenhuma bolinha de farinha de trigo na massa, vamos entrar com um ingrediente aqui que vai dar um toque todo especial, que vai ser as raspas de limão. Vou colocar aqui mais ou menos uma colher de chá. Pode ser raspas de limão ou de laranja, tá? Tanto faz. Qualquer um dos dois vão dar um toque especial, deixa um sabor maravilhoso. Vou dar aqui mais uma misturada. E por último vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó. Agora vamos misturar delicadamente até agregar o fermento à nossa massa. Gente, e agora que a nossa massa já está pronta, vamos lá para o fogão para a gente prosseguir com a nossa receita. Vamos começar a fritar os bolinhos. Agora numa frigideira ou numa panela mesmo, de preferência uma que tenha uma boa profundidade, você vai adicionar cerca de meio litro de óleo. Coloca aí uma quantidade suficiente que dê para fritar os bolinhos, ok? Como o meu óleo aqui já está bem quente, já podemos colocar os bolinhos para fritar. Agora com o auxílio de uma colher, vamos colocando massa aos poucos na frigideira. Aí você pode utilizar tanto uma colher de sopa, quanto uma de sobremesa. Isso vai depender do tamanho dos bolinhos que você vai querer fazer. Pode fazer aí no tamanho que você desejar. Agora aqui não tem mistério nenhum. Dourou de um lado e do outro, você pode retirar e transferir para um prato coberto com papel toalha para absorver o excesso de gordura. Aí você deixa fritando aí em fogo médio, de médio para baixo. Nunca em fogo alto para não correr o risco deles ficarem douradinhos por fora e por dentro a massa ficar crua, ok? E como já chegaram aqui na tonalidade que eu quero, já estou retirando e colocando aqui no prato com papel toalha. Agora já podemos colocar aqui uma nova remessa de bolinhos. E para fazer bolinho de chuva, não tem muito segredo, né? É bem simples mesmo. É só você acertar o ponto da massa para não ficar mole demais. E é muito bom para comer no lanchinho da tarde, né? Eu simplesmente adoro. E como já chegaram na tonalidade que eu quero, já vou retirar e colocar mais alguns para fritar. E você aí, também é fã de bolinho de chuva como eu? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E aproveita e já me diz aí de qual cidade você está me assistindo. E se estiverem gostando da receita, não esquece de deixar aquele like que é muito importante para a divulgação do vídeo. Isso ajuda bastante. Gente, agora eu vou fazer aqui mais uma demonstração para vocês e já já a gente continua a nossa receita. Mas não saiam daí que vai valer super a pena você ficar até o finalzinho do vídeo comigo. Gente, e agora que os nossos bolinhos já estão prontos, vamos preparar aqui uma misturinha de açúcar com canela. Vou utilizar meia xícara de chá de açúcar. Vou colocar um pouquinho menos de meia xícara. Agora eu vou adicionar aqui cerca de uma colher de sopa de canela em pó, mas a quantidade fica a gosto de cada um. Quem gostar de mais clarinho, é só colocar menos canela. Agora é só a gente misturar bem esses dois ingredientes. Então pessoal, já transferi aqui os bolinhos para esse recipiente maior, já escorreu bem o excesso de óleo. Agora se você não quiser utilizar essa misturinha de açúcar com canela, você pode comer desse jeito mesmo. Também fica bem saboroso. Agora é só polvilhar essa misturinha de açúcar com canela por cima dos bolinhos. Agora que os bolinhos já estão prontos, eu vou passar ali um cafezinho e já já eu finalizo o vídeo e mostro o resultado final para vocês. Gente, agora chegou a parte boa. Chegou a melhor parte do vídeo, que é a hora de experimentar a receita para vocês. E vejam só como ficaram perfeitos os nossos bolinhos. Ficaram bem sequinhos por dentro, super macio e muito saborosos, com certeza, porque eu já experimentei. Gente, realmente ficou muito, muito bom. Uma verdadeira delícia. Vale a pena você fazer essa receita aí na sua casa. Agora, na minha opinião, não tem coisa melhor para acompanhar do que um café bem fresquinho. E aí, estão servidos? É uma pena que vocês não podem experimentar, mas vocês podem fazer aí na casa de vocês. E quando fizerem, compartilhe aqui conosco a sua experiência. Deixe aqui nos comentários o que você achou da receita. E olha só que maravilha, gente. Realmente ficou incrível. Super macio, delicioso. Agora, vou tomar aqui meu cafezinho para acompanhar. Hum, gente, ficou muito, muito bom esse cafezinho. Espero muito que tenham gostado da receita de hoje. Se fizerem, deixem aqui nos comentários para mim. Ou então, fiquem à vontade para compartilhar conosco lá no Instagram. Vai ser um grande prazer ter vocês por lá. E se gostaram da receita, curte, comente e compartilhe. O que é bom, a gente compartilha com a família e com os amigos, né? Compartilhe também nas suas redes sociais. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!